Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, e que Jesus, o nosso Mestre e Irmão Maior, nos abençoe em mais esta oportunidade que estamos tendo, a dádiva, de juntos estudarmos este livro belíssimo, O Espírito da Verdade, um livro em parceria mediúnica entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, em que cada capítulo é um espírito que dita a mensagem. Ora, doutor Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Meimei, Sheila, Eurípides Barçanufo, Caibar Xúteu, Anália Franco e tantos outros espíritos que vêm nos ajudar a compreender um pouco melhor a temática espírita cristã. No programa de hoje, como nós fizemos no programa da semana passada, mediante ao tamanho do capítulo e ao conteúdo do capítulo, nós iremos dividir o nosso programa novamente em dois capítulos. No primeiro bloco, nós vamos ver o capítulo oitavo, A Rigor, uma mensagem ditada pelo espírito de André Luiz. E no segundo, o capítulo nono, Dinheiro e Amor, ditado pelo espírito de Meimei. Então, começa André Luiz nos orientando. Mas antes de iniciarmos, nós relembramos novamente a importância dos amigos, dos telespectadores em colaborar com a TV Mundo Maior. Então, você entra no site tvmundomaior.com.br e lá você tem todas as dicas, todo o passo a passo de como nos ajudar. A sua doação, por menor que seja, se torna uma grande ajuda a mantermos a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, no ar. Então, fica aqui o nosso apelo. A Rigor, capítulo oitavo, corresponde ao capítulo primeiro, item sétimo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui são algumas palavras que nós usamos no Espiritismo, segundo as definições para nós, as Espíritas. O que vem a ser o Espírito Santo na linguagem espírita? Falange dos emissários da providência que superentende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, o que é um Espírito Santo? Um colaborador direto de Jesus, que ajuda tanto aqui na crosta, quanto nas dimensões espirituais. Reino de Deus. Estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Então, o reino de Deus nada mais é do que o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, em que depende apenas de mim mesmo encontrar este reino tão sonhado e tão falado por nós, os Espíritas, revivescendo as falas de Jesus. O que é o céu para nós, os Espíritas? Esferas espirituais santificadas, onde habitam Espíritos superiores, que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Então, onde já estão aqueles Espíritos bem-aventurados? O que é milagre para o Espírita? Designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar, a lei divina, ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Então, o milagre nós ainda estamos compreendendo, porque ele entra a necessidade da fé, a necessidade do merecimento, a necessidade do que aquilo vai gerar para o Espírito de bom ou menos bom, Então, nós temos que ver o milagre sempre com uma ótica maior do que a pura e simplesmente a cura. Mistério. Parte ignorada das normas universais que, paulatinamente, é identificada e compreendida pelo Espírito humano. Então, nós passamos a ver que mistério nada mais é do que aquela parte ignorada até então. O que é o sobrenatural? É o natural desconhecido. A partir do momento que ele deixa de ser desconhecido, ele passa a ser o natural. Agora, vem o sobrenatural, antecipando o que nós dissemos há pouco. Definição de fenômenos que ainda não se incorporaram aos domínios do hábito. É o que nós ainda não compreendemos, ainda não dominamos, mas que com muito esforço, com muita dedicação, nós vamos chegando até lá. O que vem a ser santo? Atributo dirigido a determinadas pessoas que, aparentemente, atenderão na terra a execução do próprio dever. Poderíamos dizer que são aqueles que vestem a camiseta do trabalho, compreendem o que é para ser feito e procuram doar o seu melhor. Tentação, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Então, somos nós caindo naqueles mesmos buracos que abrimos em outrora, seja o vício da maledicência, da fofoca, sexualidade desregrada, as dificuldades naturais que nós vemos ao longo do nosso percurso evolutivo. Dia de juízo, oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Então, muitas religiões cristãs, em especial os nossos irmãos protestantes, imaginam que haverá o dia do juízo final, em que vão vir os anjos soando as trombetas e haverá o dia do juízo, a separação dos bons e dos maus. E aqui, nós temos uma outra visão do juízo, é quando nós mesmos vamos deixar aquele homem velho para trás e permitir que um homem novo, que um homem transfigurado, que um homem transformado, que o princípio do bem já faça parte dos seus ideais. Então, depende de cada um de nós. Salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Salvação, nós não estamos aqui na terra competindo com ninguém para ver quem faz mais, quem doa mais, quem realiza mais, não. A nossa única competição é para conosco mesmo. A minha preocupação deve ser, no dia de hoje, eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer? Salvação, o que vem a ser salvação? Salvação, ninguém vai ser salvo sentando na cadeira e esperando o tempo passar, a vida passar, as oportunidades passarem. Se eu não correr atrás de salvar a minha própria alma dos equívocos que eu alimento através das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus ideais, ninguém fará isso por mim. Religião não cura. Religião veio com o compromisso de mostrar definições de amor, de paz, da oportunidade do trabalho espiritual. Esse é o papel de uma religião. É cada um por si, conforme o que nós temos aprendido no dia a dia. Vivemos num coletivo? Vivemos. Vivemos em sociedade? Vivemos. Vivemos em família? Vivemos. Mas se eu não fizer a parte que me compete, infelizmente, não vou sair do lugar. Se eu não fizer por menor que seja, por mais insignificante que seja a minha parte, se eu não fizer, o outro não poderá fazer por mim. Se eu não fizer o que hoje é de competência minha fazer, infelizmente, não tem o que ser feito. Nós vamos ler, então, os três últimos parágrafos ditados pelo espírito de André Luiz, para encerrarmos o nosso primeiro bloco. O Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los, em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. Nós vemos que André Luiz, pseudônimo utilizado por doutor Carlos Chagas, ele procura nos mostrar que a responsabilidade da nossa encarnação é exclusivamente de cada um de nós. Por maior que seja a nossa vontade de passarmos a responsabilidade para o outro, quem fala somos nós, quem age somos nós, quem pensa somos nós, quem sonha somos nós, quem alimenta os nossos ideais somos nós mesmos, os obsessores interferem na nossa vida, tanto quanto nós permitimos, os familiares interferem na nossa vida, tanto quanto nós permitimos, as pessoas interferem no nosso dia a dia, tanto quanto nós permitimos. se eu não permito que um parente vá em casa, ele não vai, se eu não permito que um amigo participe da minha vida, ele não vai participar, se eu não permito que um espírito obsessor participe da minha vida, ele não vai participar. Questão de lógica. Ontem nós fomos acostumados a falar que a culpa era do capeta, do diabo, de satanás, desse e daquele. Hoje a culpa é do obsessor? Não, a culpa é minha, a culpa é nossa, não é do outro. Se eu sou infeliz ou se eu sou feliz, a responsabilidade maior parte de mim. Se eu angaliei na vida, se eu colhi da vida o que eu sonhei e o que eu sonho, o que eu desejei e o que eu desejo, depende do nosso esforço. Nós sabemos muito bem que tem muitas coisas que não é ainda para o nosso hoje, que não é ainda para a nossa vida, mas quando nós fazemos com amor, um novo horizonte se apresenta, uma nova fórmula se apresenta e o amor passa a ser a palavra de ordem no nosso dia a dia. Antes de irmos para o encerramento do nosso primeiro bloco, eu gostaria de convidar todos os amigos a conhecerem a minha fanpage. Então você procure por André Luiz Carine Vilar ou facebook.com.br André Luiz Vilar, um de número. Lá você vai ter a oportunidade de acompanhar tudo o que eu posto na minha linha do tempo, os vídeos, os posts, os comentários que nós temos do Evangelho, através dos nossos escritos. Eu gostaria muito que você fosse o meu convidado. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, eu realizo o Evangelho no Lar, através da minha fanpage. Então, iniciamos um vídeo ao vivo, na minha linha do tempo, e você é o meu convidado a participar conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com o programa Jesus e o Espiritismo. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior. Deixamos aqui registrado a TV Mundo Maior, ao seu dirigente, André Maruço, a todos os seus funcionários, colaboradores, dirigentes das Casas André Luiz, que é quem mantém a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova. Fica aqui o meu agradecimento, por podermos semanalmente fazer parte desta grade de programação, que tem o intuito de levar a mensagem espírita para todos os rincões do Brasil e fora do Brasil. Fica a minha eterna gratidão. Tendo continuidade, nós vamos ver agora o capítulo 9, que tem como título Dinheiro e Amor. É um estudo realizado pelo Espírito de Meimei e corresponde ao capítulo 11º, item 9º, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ela nos diz, diante do bem, não pronuncieis a palavra impossível. O que é impossível? Amar é impossível? Tolerar é impossível? Perdoar é impossível? O que é impossível? A impossibilidade nada mais é do que as barreiras que eu criei dizendo eu posso ir até aqui. Mas nós podemos fazer mais e melhor do que nós já fazemos no hoje. Nós podemos fazer com mais amor, com mais carinho o que hoje nós já estamos fazendo. Depende muito da forma que nós lidamos. Depende muito do nosso esforço, da nossa perseverança, da nossa vontade. Mas nós podemos mais. Por isso que ela coloca cuidado com a palavra impossível. Certamente, sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de apólices que agasalharão a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundice, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à interpélia. Olha que interessante. O que adianta nós, às vezes, termos muito e não sabemos divulgar ou ajudar o nosso próximo com a nossa assistência? O que adianta, às vezes, nós termos uma vida cômoda no quesito material? Uma boa conta no banco, um bom emprego, um bom salário, um casamento estável, um patrimônio grandioso. Se, às vezes, eu tenho dificuldade de me desfazer de coisas pequenas, como um agasalho, como um sapato, um tênis, como um celular que não me serve mais. Mas, às vezes, nós olhamos a vida muito do olhar do capital e esquecemos que nem tudo o dinheiro pode adquirir ou o dinheiro pode ir em busca, como, por exemplo, felicidade, paz, amor. Enquanto o dinheiro é muito bom para termos uma vida aqui na Terra, temos o nosso carro, temos a nossa casa, temos o que nós sonhamos, é muito bom tudo isto. Mas nós também precisamos dar valor, tanto quanto nós damos aos bens materiais, aos bens espirituais. Porque, enquanto um nos ajuda, enquanto um nos fortalece aqui na Terra, vivendo conforme as nossas necessidades, o outro lado vai nos dar uma vida plena de gozos quando nós desencarnarmos e nos encontrarmos em nossa verdadeira pátria, que é no mundo espiritual. Ainda temos aquele apego muito grande, ainda temos aquela necessidade, é meu, e por ser meu eu não posso doar, por ser meu eu não posso ajudar. Ou mesmo nós temos aquela prepotência que ele vá trabalhar, que ele vá à luta. Eu juntei com tanto esforço, com tantas horas de trabalho, com tanta renúncia, com tantos nãos que eu tive que dar para juntar aquilo que eu sonhei. Mas será que aquele outro, que necessita do nosso auxílio, da nossa ajuda, será que ele teve a mesma visão que você teve? Será que ele teve a mesma oportunidade que você teve? Será que ele aproveitou a vida como você aproveitou? É fácil nós sentarmos numa cadeira, julgarmos o outro. Às vezes ele teve uma condição até melhor do que a nossa, mas não soube aproveitar. E não é porque ele não soube aproveitar que não é o irmão nosso. Não é porque ele não soube aproveitar a dádiva que devemos deixá-lo, renegá-lo ao sofrimento, renegado às dificuldades. Não podemos mais pensar apenas da ótica, o que aquilo vai me gerar de proveitoso. Hoje nós temos emprego, hoje nós temos um corpo, hoje nós temos uma casa, hoje nós temos saúde. E amanhã? Amanhã eu posso estar desempregado, amanhã eu posso estar solteiro, amanhã eu posso estar sem ninguém para me ajudar. Como é que vai ficar a nossa vida? Até onde o dinheiro pode comprar uma amizade verdadeira? Até onde o dinheiro pode comprar um amor verdadeiro? Até onde o dinheiro pode comprar companheirismo, amizade, respeito, tolerância? Eu posso dar para o outro, do mundo material, tudo que eu tenho condições para dar. Um telefone, uma casa, um computador, isso e aquilo. Mas só que isso não compra os sentimentos. O sentimento se compra com as ações. As ações vêm nutridas pelos nossos ideais. Quais os nossos ideais? Quais as nossas vontades? Quais os nossos sonhos? Quais os nossos quereres? São perguntas simples que às vezes não damos maior importância, às vezes não damos uma conotação grande, mas que merece da nossa parte um esforço para tentarmos compreender e naturalmente vivenciar. Continua Meimei. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora, que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expressa o apoio e a esperança de muita gente. Olha que interessante. O amor que palpita na alma. O amor já vem palpitando na nossa alma? O amor já vem sendo um convite perseverante a interagirmos com o outro, com o sofrimento do outro, com o problema do outro, com as dúvidas do outro. Ouvir é caridade. Tudo vai do modo que nós damos, do modo que nós externamos, do modo que nós encaramos. E ela diz aqui nesse mesmo parágrafo, podes falar a palavra renovadora, que exclui o poder das trevas e inspira o trabalho que expressa o apoio e a esperança de muita gente. Nós não precisamos de muito para inspirarmos o outro a fazer o seu melhor, a doar o seu melhor, a realizar o seu melhor. Continua Meimei. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo, em casa, alguém te pede entendimento e carinho. E além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam ter os gestos de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedor em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem finança terrena, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Mensagem ditada pelo Espírito de Meimei. Olha que bonito. mostrando que, às vezes, o que nós mais precisamos é de boa vontade. Nós poderíamos resumir todo este nosso segundo bloco, toda esta mensagem, dinheiro e amor, pela palavra boa vontade. Quando se tem boa vontade, você pode muita coisa. O problema é que, às vezes, nós esperamos as recompensas, às vezes, nós esperamos o que aquilo pode gerar de bom para nós, e a boa vontade é diminuída pelos interesses mesquinhos que ainda alimentam os nossos corações. Ir à luta não é esperar as coisas de mão beijada, e sim encarar a vida como ela é. E hoje, com a visão do Espiritismo, que nós possamos ver a vida com outros olhos, que possamos ver o dinheiro que nos foi emprestado como uma alavanca para ajudar a nós, para ajudar a nossa família, para ajudar a nossa vida, mas também para ajudarmos aqueles que estão, do nosso lado, em condições piores do que a nossa. Porque, como nós damos sempre de exemplos, hoje, eu estou na condição de ajudar o outro. Será que amanhã não serei eu, na condição do outro, em necessitar de ajuda de alguém? Então, que nós possamos ver que a vida, ela é feita de fases, e nenhuma fase é duradoura, nenhuma fase é eterna, nenhuma fase é permanente. São ciclos que encerram e começam de um modo muito maior do que nós possamos imaginar. Então, valorizar a vida é aproveitar cada oportunidade que nós estamos tendo. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa, Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior, saudamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e relembramos que todos os nossos programas, após irem para a grade de programação da TV Mundo Maior, vão para o canal do YouTube da TV Caminho da Luz. Você já se inscreveu no canal do YouTube? Ainda não? youtube.com.br TV Caminho da Luz. Lá você vai ter a oportunidade de ver todos estes programas, estes e os anteriores, e não se esqueça, a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário, ele é muito importante. Nós vamos encerrando o programa, rogando a Deus o nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, nosso Mestre amado, que nos abençoem, que nos amparem, que nos protejam, que a nossa semana possa ser de muita paz. Eu espero todos semana que vem para darmos continuidade no programa Jesus e o Espiritismo. Um beijo no coração de todos.